Bom dia, pessoal. Terminando de tomar meu café. Não mostrei meu café todo para vocês só. Já estou terminando. Vou alisar a balancinha do café e organizar isso aqui. Meu pai está esperando que ele vai tomar o café dele também. E depois a gente vai fazer uma limpezinha ali na cozinha, naquele armário. Vocês vão acompanhar meu dia, tá bom? Começando meu dia agora. Desejando um ótimo dia para todos, tá bom? Fica comigo. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva que você vai curtir os nossos vídeos aqui. Eu, da minha mãe, enfim, da nossa família, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso lar. Fica comigo aí. Vamos lá lavar essa louça. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Tá aí gente, tudo lindo O que vocês acharam? O que vocês acharam? Aqui em casa, gente? E aí 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 Tchau. Bom, gente, agora eu vou me despedir de vocês. Vou me despedir aqui dentro, né? Porque, como eu falei, vocês têm um som lá fora que não pode sair na gravação, né? Então eu não pude me despedir de vocês lá fora como eu queria, né? Mostrando o som maravilhoso, o dia lindo. E o dia tá só começando, né? Ainda é de manhã cedo. Eu acordei cedo hoje pra fazer essas coisas bem cedo. Por quê? Porque hoje é aniversário do meu pai, né? Hoje é dia 22 de novembro e ele tá fazendo aniversário, né? 83 anos. E eu acho que... Eu sempre erro as idades, tá, gente? Mas se não for 83, eu vou escrever aí embaixo a idade certa. E aí a gente tem algumas coisas pra comprar, pra resolver, né? Pra ele. Então eu tenho que ir lá fora, né? Aqui no centro do bairro, aqui pertinho, né? Mas eu tenho que ir logo de manhã também, né? Então eu vou sentar agora lá no computador. Vou editar esse vídeo pra sair pra vocês hoje ainda. E vou ter que ir lá fora pra resolver essas coisas. Então, não tem como, né? Eu tô em casa, mas tem que resolver essas coisas hoje por causa do aniversário dele, né? Então por isso que eu resolvi fazer o vídeo rápido e o mais cedo possível pra poder liberar vocês aí, tá? Depois vocês vão ver foto do bolinho dele aí, do parabéns, né? Quem sabe minha mãe grava aí o bolo. Ela vai fazer um bolo aqui diferente. E se der pra ela gravar, ela vai gravar pra vocês aí. Vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? Beijão pra vocês. Ficaram aí até o final? Agora dá um like de vocês. Comenta o que vocês acharam, né? E espero que vocês estejam curtindo o nosso canal. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve. É só clicar nas letrinhas vermelhas aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pretinho, tá? Ó, ativa o sininho pretinho. Se inscreve no canal. Não se esqueça. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, hein?